Cristiano Ronaldo, inédito. CR7 e Messi surgem lá do lado e deixam internet ao rubro, icónico. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi protagonizaram uma campanha publicitária e o resultado já é viral e deixou os internautas completamente rendidos. O motivo que juntou o capitão da seleção argentina e o capitão da seleção portuguesa é da responsabilidade da marca de luxo Louis Vuitton. Em que os dois cracos da bola, e eternos rivais dentro do campo de futebol, surgem a jogar xadrez. A imagem icónica faz parte de uma produção de moda, cuja legenda remete para o facto de a vitória ser um estado de espírito. Num momento em que ambos os jogadores, com as suas respectivas seleções, estão no Qatar para disputar o Mundial. O registro fotográfico foi igualmente partilhado por Cristiano Ronaldo e Messi originou uma onda de comentários. Gostos e partilhas nas redes sociais. Tanto os seguidores do internacional português e do argentino elogiaram o fair play e a originalidade da produção. Além disso, entre os milhares de fãs, Jorgeina Rodrigues reagiu à campanha. Icónico. Legenda o... Antonella Rucuzo, mulher do Messi, também não ficou indiferente à publicação. Muito bom, lê-se no comentário, ao qual acrescentou vários emojis em forma de coração. Também Judite Sousa não ficou indiferente e escreveu na sua rede social do Facebook. Estes dois homens foram rivais durante anos. São eles Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Agora, aparecem juntos na última campanha publicitária da marca Louis Vuitton. Pensei que os meus seguidores gostariam de saber. A publicação de Cristiano Ronaldo no Instagram já conta com mais de 30 milhões de likes. Já a de Lionel Messi conta com quase 25 milhões. Veja aqui a imagem que está a dar que falar. Veja aqui os bastidores da campanha publicitária que reúne Messi e Ronaldo. Luading igual a Lazy Fram. A rivalidade de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi também foi abordada na segunda parte da polémica entrevista a Piers Morgan. CR7 contou ter tido um sonho onde levanta a taça de campeão do mundo. Piers Morgan perguntou-lhe se a final fosse Portugal contra a Argentina e ele marcasse dois golos. Messi outros dois e, no último minuto, ele marcasse mais um e se tornasse campeão. O que ele achava? Bom demais. Bom demais. Pode ser outro jogador a marcar? Eu não quero saber. Mas se isso acontecer eu retiro-me, do futebol, afirmou. Referindo-se à vitória de Portugal no Catar. Ele é um jogador mágico. Top, começou por dizer sobre o rival. Indo ainda mais longe, partilhamos o palco durante 16 anos. Tenho uma grande relação com ele. Não somos amigos, em termos de ser aquele amigo que está contigo em tua casa ou falares ao telefone. Mas é como um colega de equipa. Respeito a forma como ele fala sobre mim. Até a mulher dele com a minha namorada. Eles são da Argentina. A minha namorada é da Argentina. Disse, acrescentando, é um bom rapaz. Leia mais aqui. Texto, Carolina Sousa e Tiago Miguel Simões. Fotos, redes sociais.